Bom dia, bom dia, hoje já é domingo, dia do jogo, domingo de manhã, por isso que eu acordei com voz de sono. Nossa, que bosta! O cara já acorda fazendo piadinha, né, desse nível ainda. Enfim, ainda tá, não tá na hora de eu sair de casa, é nove e pouco, vai dar dez horas agora, né, eu vou sair daqui onze horas pra encontrar o Deo lá na estação onze e meia, né, tem que fazer uma série de coisas, tem que tomar banho, tem que comer, fazer um lanche da hora, né, comprar uns corotes pra fazer o skate lá de Dolly, de Guaraná, de Fanta Uva, né, tem que comprar essas coisas ainda, mas, né, a ansiedade tá batendo um pouquinho sim, não vou negar, né, chegando a hora do jogo, né, chegando a hora do jogo, é nove horas, jogo é quatro horas, já chegou o dia do jogo, né, então, é, eu esperei por isso a semana inteira, depois que eu fiquei sabendo que eu ia, né, depois que eu confirmei que eu ia no jogo, fiquei esperando esse dia a semana inteira, e vamos ver como é que vai ser, né, cara, tô tenso, é, um detalhe que eu tenho que falar pra vocês aqui, eu não vou gravar com essa câmera aqui, minha câmera é normal, porque eu não quero arriscar, dizem que pra entrar na vila, e assim, como em todos os estádios do Brasil, é chato, né, em jogo de Brasileirão, Copinha até pode entrar com a câmera, mas com essa câmera aqui, é chato pra entrar em jogo de Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, a gente vê o Cruzeiro, o Mil Graus, tudo passando por essas dificuldades aí pra entrar com a câmera, e eu não vou arriscar, vou levar meu celular, já apaguei todos os nudes que tinha nele, já apaguei todas as fotos educativas que tinha nele, todos os vídeos do Zap Zap que a minha tia fica me mandando, enfim, já apaguei tudo que tinha lá pra poder gravar de boa, só vou gravar com o celular no estádio, o resto eu vou gravar com a câmera mesmo, vou levar ela, mas vou deixar na mochila, e que eu não saio de casa depois de ter feito todas as coisas, eu volto com vocês. É, só pra dar um aviso agora que eu tô vazando já pra Santos, não agora, pra Santos, não vou direto pra Santos daqui de casa, né, vou pegar o metrô, como eu já falei pra vocês, aí eu vou encontrar o Del, aí a gente vai encontrar mais alguns parceiros nossos, então eu encerro minha participação aqui em casa, e eu volto quando a gente estiver lá em Santos. Valeu! Tchau! 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 Então, galera, nós já chegamos aqui, vamos dar uma chegada mais ali pra frente, eu tô falando baixo porque nós também tá vestido do Santos, né, então eu quero morrer, e nem colocar a vida dos meus amigos em risco. Então, quando a gente encontrar a galera do Cruzeiro, eu volto com vocês, mas chegamos sem esse número de boa, de boa não, né? Já tô guardado, essa camiseta que eu tô por baixo eu vou tirar quando eu entrar, tá um pouquinho tenso aqui o clima, porque a mefa acabou de chegar, né, e aí já começa aquela treta de torcida, já começa aquela rivalidade, né, mas então já tô aqui dentro já, já já vou entrar na vila, Já tô com ingresso Então, veio todo mundo pra ver o Cruzeiro, velho, então, pelo que a gente tá vendo aqui, o público vai ser bom pra nossa torcida hoje, e uns seis ônibus Olha aí, tá tendo trida aqui, eu vou desligar o celular Esse maluco aqui, ó, chamei no Instagram ontem, não me respondeu, desumilde, 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 e não chamou, desumilde, mais ainda E aí, galera, quanto que é hoje? Um a zero, né, cara, zero pra quem? Pra gente, claro, um a zero porque é o time do mano Olha, tá dando um show os caras, velho Pra visitante, tem muita gente, tamo calando o Santista, vamos ver se a gente também cala dentro do jogo Mas, dependendo da torcida, hoje o Cruzeiro seca a botão E aí, pensando em quantas maneiras de retrancar ele consegue fazer Cumprimentando todo mundo, falando, ó, vou retrancar hoje, né, não vou retrancar mesmo porque eu sou retranqueiro E não adianta falar nada O Fabrício completando geral ali, né Porque de banco pra banco o cara conhece, né Do céu, risou, e o lípido A imagem do Cruzeiro respondece Vamos, Cruzeiro! 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 Gol! Vamos, vamos a ganhar! Gol! Aonde você for! Só pra ver você jogar com o coração! Sai o Bruno Henrique, vai pra cima do El, e o batimento do Júnior! Só pra ver você jogando bola nesse time, moral, velho! Tô aqui com um técnico muito renomado, muito especial, Bouto Ferreira, o que você acha que tá faltando nesse time aí? E você como treinador... O Ávila. Tá faltando o Ávila. O Ávila nesse time. Põe o Ávila, mano. Pelo amor de Deus. Faz que falta. Cara, é. O time tá jogando direitinho hoje. A saída aqui com um a zero hoje. Se o Guto Feira tá falando, velho. Parece que colocaram um anão ali pra se fantasiar de um quase peixe. E o cara fica andando. Fica andando igual o Jô Soares. Olha isso, pelo amor de Deus. Que bagulho feio, mano. Parece um peixe cracudo aquilo ali. Olha. O cara tem que ganhar muito bem pra se fantasiar desse jeito, mano. Pelo amor de Deus. O primeiro tempo, como vocês viram, eu gostei do que eu vi. O zero propõe o jogo. Parece que esse esquema de três volantes tá se encaixando muito bem. Porém, faltou definir aquele último passe, né. Porque a gente viu várias bolas cruzadas na área. Ninguém definiu. Porque eu acho que tá faltando um óbvio ali na frente. Faltou isso, mas faltou alguém pra definir. E eu acredito que se o óbvio entrar, a gente pode ganhar esse jogo. Vamos ver o que acontece. Vamos pro verão, mas pode ganhar essa porra aqui. Estava pedindo aqui na torcida, ó. Habilidoso, habiloso, habilão, habilaço. Vai resolver essa porra aí hoje o hábito. Caralho, porra! Quase matou o Cabral, caralho! Cruzeiro! 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 Olha que boa bola na frente. A Habila protegeu bem a atenção. Música 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 Vai caralho, sai, sai! Eu já estou em casa, já cheguei faz tempo Mas tinha que comer, tomar banho Enfim Muito, muito foda o dia de hoje No caso ontem, que já é um bordo de manhã Mas cara, uma experiência inesquecível Eu estava falando com os meus amigos, que vocês viram aí no vídeo Uma experiência que você, daqui a 20 anos, vai parar e falar Para qualquer um que estiver com você Que experiência foda Eu estava lá, eu vi o Cruzeirão ganhar do Santos na Vila Gol do Thiago Neves Enfim, arquibancada lotada Porque a gente calou a Vila A gente fez a nossa parte, nossos cruzeirenses Demos um show e o time correspondeu E falando no time, o time jogou muito bem para mim Esse esquema de três rolantes é certeiro O time propôs jogo Eu vi o Cruzeiro propôs jogo Quando ele tinha tudo para retrancar o time, para segurar o empate Não, ele vai lá, coloca o hábil, coloca um meia Põe o time para frente, o time continua atacando E o gol saiu Então o que eu vi hoje foi um Cruzeiro com muita atitude Com muita dedicação E para um time que quer ser campeão Isso aí é o básico, cara, que precisa ter Então a gente está no caminho certo, eu acho Se manter isso, precisa ter consistência, é claro Mas se manter isso nos jogos fora de casa E fazer a nossa parte lá no Mineirão Ninguém segura o Cruzeiro Cara, é muito bom poder ter ido na Vila Ter presenciado a nossa torcida lá Pular, cantar Eu não saio de Larroco, mas eu cantei bastante Como sempre, apoio o time Na hora do gol até escorreguei Fiz um machucado aqui na minha perna Não sei se dá para ver direito Não foi grande coisa Mas tomei um tombo lá junto com todo mundo praticamente Porque o espaço lá é muito pequeno E para muita gente reunida, foda Esse vídeo aqui eu dedico para as pessoas que não quiseram me apoiar Dizendo que eu não era um vlogueiro que não ia em estádio Então não tinha como me compartilhar, me dar um apoio Então esse vídeo aqui vai para vocês Que meio que duvidaram da minha capacidade Que não quiseram me divulgar só por causa disso Acho que se a pessoa ver esse vídeo vai saber quem é ela É o Valdir Júnior Mentira, não é o Valdir não 14 de junho, o Valdir Jão vai estar aqui Para nós ir lá ver Corinthians e Cruzeiro na arena Mas enfim, para as pessoas que me subestimaram Eu dedico esse vídeo para vocês, beleza? Aquele abraço e falou E na arena tamo junto Colado, fechado, grudado Tudo que for perto do Cruzeiro não está junto rapaz Então é isso aí Aquele abraço e falou Ele vai fazer uma edição desse vídeo Ele vai colocar no fim Que eu falei que foi 1x0 para o Cruzeiro Gol de quem? Arrasca ele Errou! E aí E aí E aí